E aí galera, aqui King, falou Arcanthus, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu trago pra vocês mais um episódio de Kingdom Two Crowns Dessa vez eu falei Two Crowns, não falei Two Lands É, vamos lá, a gente acabou de chegar nessa ilha aqui De fato, essa aqui é a ilha 1, né? Por causa que no último episódio a gente só jogou na ilha, digamos, 0 Vou fazer uns arcos aqui, se bem que eu não recrutei ninguém ainda Vamos expandir aqui nossas defesas um pouco, tá? E aqui tem um grande amontoado de bambu Como a gente adora um bambu assim, né? Vamos cortar eles e desmatar, velho Tudo, tudo, tudo Olha, tá vendo? Isso aqui dá uma dica, isso aqui é a casa do velho da fazenda Como é que você sabe isso, Arcanthus? Pô, não é óbvio, mano, tem tipo uma palhazinha lá, tá ligado? Eu acho que é o cara da fazenda, tem umas ferramentas lá de agricultura Deve ser o velho que a gente compra pra atualizar nossas fazendas O velho que a gente compra... Tráfico humano aí de velhos Vamos continuar pagando aqui, isso aqui dá uma grana legal pra gente Acho que a gente já manda desmatar tudo isso aqui Eu acho que o velho... A casa do velho não some se eu desmatar tudo, então não tem problema Então... Eu tenho quase certeza que não some, então eu vou desmatar Se sumir... Acontece É só um velho Tá? Tem vários velhos, você não pode ter todos os velhos Vamos ficar aqui só pra pegar a grana deles Lembrando também, a galera que tá vendo o vídeo aí, né Vou deixar meu convite aqui, né Eu faço live todos os dias Começa às 6 horas e eu vou até 1 hora da manhã, geralmente Então, se um dia você estiver aí nesse horário aí que eu falei Passa na live, os links sempre estão na descrição pra você ver as minhas lives Chega aí pra curtir um pouco, tá? Olha só, gente A gente encontrou o baú das gemas Gemas ocupam espaço pra dedéu, véi Tô muito avançado, tô com medo Eu vou apagar esses caras aqui, tá? Porque é duas pessoas só Pra que que eu vou voltar pra base, sabe? Eu fui gado, fui gado, fui gado Paguei Pago meus impostos com alegria Vamos atualizar isso aqui Isso aqui constrói sozinho, tá? E é a mina que se fala O que a gente faz na mina? A gente pega a pedra, basicamente, né? É a nossa... Nossa pedreira Agora a gente consegue atualizar bases pro nível 2, né? A gente consegue fazer muros de pedra O que a gente vai precisar nessa ilha aqui? Porque os bichos... A gente vai ficar mais tempo A gente falta, a gente vai ter que atacar agora, né? Como eu falei no início do episódio Acho que eu não falei ainda Mas eu falei no último episódio Temos que atacar Oh, encontramos o servo! Ha, 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 ha Vou apagar Olá, o meu veadão Adeus, cavalo Eu tenho o meu veadão Yes! Olha que bicho, mano Bicho formoso, mano E sabe qual é o melhor de tudo? Esse bicho aqui é pegador ainda, cara O bicho não perdoa nenhuma serva, véi É lá, isso aí, tá vendo? Sente os músculos Vá lá Tinder da floresta Pegamos no final Pega aí, minha serva Vamos lá Esse bicho aqui é o alfa da floresta, véi A gente consegue convencer todas as servas A virem pra nossa base E a gente mata elas, cara É assim, né, cara? Esse servo, mano O bicho deve ser um psicopata, né, véi? Nossa, cara O cara convence as servas Vem pra base Aí a gente vai lá na base E mete flechada Ele tá nem aí, tá ligado? Aí, você também Sinta o brilho Olá Vamos Vai ter bolo no final Ele também anda muito mais rápido Na floresta O problema do servo É que ele é muito lento Fora da floresta Ele é muito lento Ei, servinho Ê, venha Pra quem diz É Negócio de servo Eu faço dinheiro Não dá pra fazer dinheiro Com o servo Olha lá Vocês perceberam a velocidade mudando, né? Mano, é muito lento, véi É muito lento Na floresta Você consegue fazer dinheiro com ele, sim Só que você tem que ter muito arqueiro Pra dar uma salivada muito grande de flecha Logo quando os bichos aparecem Tá? Não precisa de mais isso aqui É Eu não vou atualizar isso aqui já Tá bom Olha como ele é lento, cara Nossa Eu acho que eles reduziram ainda mais a velocidade dele Ele Ele não era tão lento assim Meu, tá muito lento, véi Olha lá Mais um ataque Fechou Eu tenho que gastar grana Porque nós estamos com o nosso Estamos de saco cheio Literalmente, né? Não tem espaço pra guardar mais moeda Vamos expandir pra cá também Assim a gente acaba gastando um pouco essa moeda aí já, né? Que tá sobrando muito Eu tenho que recrutar pessoas Pessoinhas também Porque temos poucos soldados Já constrói aqui Tem um negócio pra colocar aqui Parece que tá de noite, né, velho? Olha isso Que estranho Aí de fato amanheceu agora Vamos quebrar essa árvore aí pra desmatar Tem dois negócios pra mais dois construtor Tem essa atualização aqui, mas é muito cara E eu não vou atualizar já Beleza? A gente vai deixar isso pra atualizar outra hora Isso, me dá grana Toda grana que dá Vamos dar mais pra lá Pro lado agora da esquerda, né? Olha só Então, tô desmatando aqui Pra ter uma planície Planície nasce Guaximins E Guaximins rendem moedas de ouro Pra nós, né? Mas eu preciso recrutar, mano A gente tá sem pessoas E eu acho que eu mandei desmatar coisa demais Esses caras acho que eu não vou conseguir voltar pra casa Talvez a gente vai aí andar E pagar nossos impostos Que nem um bom gado, né? Nem um bom gado Tô pegando a grana deles aqui Aí, vamos lá Se a gente encontrar inimigo A gente... O servo a gente consegue correr Nossa, cara Não tem espaço pra isso aí, velho É o seguinte, meus amigos Pega essas moedas aí E leva pra base Oh no Vocês viram os bichos? Os impostos tão ficando brabo Tá, eu não passei pelo baú Porque eu não tenho espaço, velho Pra guardar Não tem espaço Meu, ocupa muito espaço Vamos deixar as moedas aí Pra quando nascer os bichos Continuar avançando E já tá aqui, ó Ah, já tá aqui Bem de boas Muito perto, né? Muito perto? Muito perto Isso, meus servinhos Tem uma... Tem uma ilha aqui Ah, droga Fodeu Aqui, meus amigos Tô cheio de cristal, velho Os servos me seguindo Isso É de noite, né? Então vamos quebrar isso aqui também Aproveitar que tá bem No início do dia E desmatar mais, velho Desmata tudo Realmente, foi toda a grana Que eu tinha agora Vamos ver se a gente consegue Elevar esse servo Sam e salvos Pra nossa base Olha lá a velocidade Muito ruim É, ó Prepara a flecha, meu amigo Tá vindo? Não tinha o suficiente Tem que ter muito carinha Já enchei a moeda Já enchei a moeda Tô cheio de moedas Mas se pode Uma coisa dessa Atualizar a base Isso E vamos... Nossa, não tava atualizado aqui, ó Que perigo Vamos lá ver se a gente consegue Encontrar mais uma vila Desse lado de cá Pra recrutar os carinhas Porque tá tenso, velho Só tem uma vila Do lado de lá Ela tá bem longe E a vila Pra esse lado Ela está Extremamente longe também Olha isso Isso vai ser o problema Nosso dessa ilha aqui As coisas estão muito longe Isso aqui me parece Que é a estátua Do fazendeiro Eu acho Não tenho certeza Ó lá Encontrei os carinhas Bom Vou deixar a moeda aí Porque se nascer Mais um tijap Recruta Olha A estátua do fazendeiro Se for a do fazendeiro Eu não acho muito boa não, tá Eu tenho quase certeza Que é a estátua do fazendeiro Eu vou pagar Parece que ela é permanente É Do fazendeiro mesmo Acho que as nossas fazendas São mais eficientes Mas nós não temos fazendo ainda Mas eu já apaguei A atualização aí Porque ela vale Para todas as ilhas Então é muito bom Olha Galera Eu vou atualizar Isso aqui Eu estou cheio de grana Eu não tenho onde guardar grana Atualize isso aqui Para o muro de pedra Esse aqui não precisa atualizar O muro interno Tá bom Eu estou cheio de grana Cheio de grana Então vamos atualizar aqui Ó Ele já atualiza Para o muro de pedra Tá vendo Você ganha uma atualização grátis Dentro das suas muralhas Então não precisa atualizar elas Pronto Excelente né Vamos lá continuar Explorando um pouco aqui Vamos dar uma olhada Como é que está o esquema aí Estou construindo aqui Bem em Sussa Nós temos Quatro construtores E aí Grana Money Money Peace Olha lá Já atualizaram aqui Olha que legal Ninja Temos ninjas Que legal Mudou os ninjas Eu não sei como é que eles funcionam agora Legal Temos ninjas Vamos contratar mais dois ninjas Porque O somzinho é legal Aquele jogador é muito estratégico né Eu sou o estrategista Por que você fez ação? Porque faz um som legal Quando eu faço ação Legal mano Vou fazer ninjas aqui também Porque faz um som legal Ai ai Vamos atualizar essa torre aqui Perto da noite Parece que perto da noite Eles se escondem né Eles não são atacados Me falaram que eles também pescam Mas eu não tenho certeza Nunca vi eles assim Agirem né Só que Vai ser foda mano Eu fiz burrada Acho que não deve ter pegado Tanto ninja assim Porque eles não caçam né Eu acho que eles não caçam E E como é que a gente vai fazer dinheiro Basicamente Com tanto ninja Pelo menos eles não comem comida E aí Alguma coisa atrás de você Meu amigo Olha lá o ninja Olha lá o ninja Como é que ele vai velho Que longe Ele anda bem mais rápido Do que eu caminhando Acho que ele vai até o próximo mato né Talvez seria ideal Então não Quebrar todos os matos Ele tá voltando E aí meu amigo Você vai fazer o que? Hein? O que você vai fazer cara? O que você vai fazer? O que ele vai fazer? Olha lá Ah! Ele vira um pescador Que irado velho Mano Próxima vez que eu Que eu ver um pescador Na minha vida real Eu vou ficar Hum Será que ele é um ninja? Mas não tem nada Pra ele pescar Ele não tá pescando nada né Ele tá parado aí ó Só porque eu falei né cara Que legal Olha que maneiro Nossa Muito legal velho É nóis Obrigado Isso aí cara E Foi uma boa compra então Uma boa aquisição Vamos lá Adquirir na verdade Mendigos né Porque tá foda velho Eu tô precisando de mendigos Isso sim velho Pelo amor de Deus velho Funcionou gentilmente Vamos lá recrutar Olha só gente Fui lá recrutar Mas os bichos vieram pegar Paguei o imposto Aqui como um bom gado Eu posso passar por cima dele Tá ligado? Não faz nada ó Se eu tivesse o urso Eu podia matar ele E pegar a grande volta Ou tiver o dragão Dragão de Comodo Também dá pra fazer isso Botar as moedas aí Torcer aqui nasce os mendigos Eles conseguem chegar Vivo em casa né E vamos lá do outro lado Recrutar os outros carinhas Olha só gente A gente não tá com Tanta grana assim Então eu acho que Eu já vou fazer uma fazenda Não hoje Tá? Porque eu acho que a lua sangrenta Tá se aproximando Então nós temos uma fazenda aqui Nós temos que proteger ela E fazenda rende muita grana né O problema de fazer uma fazenda lá É que todo esse campo aqui Não vai render mais dinheiro né Porque Você não tem tanto Grana assim Durante Dentro da muralha né Será que eles chegam lá cara? Hein? Que eu não deixei nenhuma moita pra eles Não deixei nada Porque a próxima vez Eu vou deixar uns matinhos pra ele hein Olha até onde eles andam véi Vamos ver se a gente consegue Ver eles em ação Tá? Nessa noite Pera lá Fodeu Olha ele se escondeu Usou um Kegbushin Eles tão muito longe velho Tá muito ruim de fazer ninja nesse lado de cá Olha esse ninja aí ó Eles não tem pra onde ir Tá ligado? Ele tá sendo atacado na verdade Ou ele morreu? Acho que ele morreu Meu Deus quanta grana Tá doido Vamos atualizar isso aqui cara Eu não tenho de guardar a minha grana Que cara essa atualização É nóis amigo Vamos fazer mais arqueiro Ele morreu Acho que ele morreu hein Acho que ele morreu Aí eu posso fazer Posso fazer cavaleiros aqui agora né Eu tô com tanta grana Que eu vou pagar esse aqui tá Esse aqui é Ele é o Cavaleiro Só que como a gente tá num tema Medi... É... Tema japonês Ele é nosso De nome não Nosso samurai Né? Então esse aqui é nosso samurai Que a gente vai deixar aí Quando vir um carinha Ele vai virar um samurai Pra nós Ó Chegou mais uma invasão Mas eles foram repelidos Foram repelidos Aí Agora foram repelidos Vou atualizar isso aqui Pra um muro de pedra Ainda maior Tá? Aqui eu não vou atualizar ainda Porque a gente consegue atualizar Nossa base Eventualmente né Acho que nesse mapa Não vai dar na verdade né Mas a gente consegue Ó Faz mais arqueiro Pra nós Por favor Sempre fazendo arqueiros E Vamos fazer aqui então Pra deixar esse aqui melhor No momento Não tem muito o que fazer Na verdade Eu não sei se eu vou fazer A fazenda já GX 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 nessa ilha Mas a ilha Ao todo Tá com Tá com 16 Olha só Então eu mandei construir Nossa fazenda aqui E Eu vou atualizar ela também Só que Eu não vou Eu tô com medo de atualizar ela Na verdade Eu espero que Eu espero que meus construtores Não fiquem embaixo Dessa ilha aqui Dessa construção Mas vamos lá meus amigos Eu vou deixar isso aí Foda Beleza? Tá Volta apagar agora Os agricultores Pra que eles não fiquem aqui Porque as vezes eles ficam Embaixo dessa parada Pra se defender É meus construtores Vamos voltar meus construtores Hein? Vamos voltar meus construtores Voltem Não fiquem aí Não fiquem aí Seus molhidos Vamos lá Vamos voltar Tá Ah meu carinho pescando Que lindo Ó Murozinho que a gente atualizou Agora não dá pra atualizar Pro próximo nível Que é de ferro Tá Mas não tem problema E Até agora nós não temos Nenhum Nenhum cavaleiro ainda Né Estamos sem grana também Isso aqui não é a catapulta? Ah Isso aqui não é a catapulta Não lembro se é Não lembro se tem catapulta Aqui nessa versão Aqui do jogo Deixa eu ver Eu acho que é É a catapulta Hum Legal Mas ela só tá de um lado Né? Tem uma outra coisa aqui Eu não sei o que é Velho Tô com medo de pagar E dar merda Depois eu vou dar um ali Do que é esse negócio aí Olha só gente Temos lá É Tá vendo que os meus Aqueiros estão diferentes? E tem uns carinhas aqui Ó Que são meus samurais Eles não tem Uma armadura foda A gente tem que atualizar eles Mas eles São meus guerreiros Né? Meu Deus Quanta grana Velho Faz o seguinte Será que eu mando pro ataque? É o ataque! Vamos atacar! Não sei Deu a louca Eu vou atacar E é isso aí E vamos ver o que vai acontecer No próximo episódio Valeu pra quem acompanhou Meu nome é Mercants E até Até a próxima Tchau